Estou aqui neste lugar para mostrar a vocês o que a ponte Rio-Niterói e o estádio do Maracanã têm em comum com o homem pré-histórico. Bem-vindos ao Parque Paleontológico de São José de Itaboraí. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, distante cerca de apenas 60 quilômetros da capital fluminense, no município de Itaboraí, no ano de 1928, o fazendeiro Ernesto Colbi achou pedaços de rocha em sua fazenda São José. Achando a rocha interessante, a levou para análise e descobriu que se tratava de calcário, rocha responsável por até 90% da fabricação do cimento. Com isso, uma área com aproximadamente 100 mil metros quadrados foi vendida para a Companhia Nacional Cimento Mauá. O local tornou-se a segunda fábrica de cimento a ser implantada no país e a primeira a embalar o cimento em sacos de papel. Interessante, não é? De importância nacional, sendo considerada uma das experiências de fabricação de cimento mais bem-sucedidas do país, a fábrica chegou a ser visitada por grandes personalidades, incluindo o presidente da República, Getúlio Vargas. Mas, o que isso tem a ver com o Maracanã, a ponte Rio-Niterói, os primeiros mamíferos após a extinção dos dinossauros e o homem pré-histórico? Primeiro é que a produção do cimento desta jazida de calcário foi aproveitada na construção da ponte Presidente Costa Silva, a ponte Rio-Niterói, e do estádio Mário Filho, o Maracanã. Mas e aí? Aí é que com a exploração mineral do calcário para a fabricação de cimento neste local, descobriram-se vestígios arqueológicos. Essa aqui é a réplica da preguiça gigante. Foram descobertos fósseis de diversos mamíferos, gastrópodes, répteis e anfíbios, se destacando o tatu mais antigo do mundo e o ancestral das emas, ambos do Paleoceno, datado de cerca de 55 milhões de anos atrás. Foram achados também fósseis de preguiça gigante e mastodonte, da idade Pleistocênica, aproximadamente 20 mil anos atrás. Também foram encontrados récitos arqueológicos, evidenciando a presença do homem pré-histórico no local. Mas voltando à pergunta inicial, o que o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, e a ponte Presidente Costa Silva, a ponte Rio-Niterói, têm em comum com os primeiros mamíferos depois da Era dos Dinossauros e com o homem pré-histórico? A resposta é um dos elementos mais conhecidos e utilizados pela humanidade. O cimento. Por causa do cimento extraído na Fazenda São José de Itaboraí, Rio de Janeiro, foram construídos a ponte Rio-Niterói e o estádio do Maracanã. E por causa do mesmo cimento, foram descobertos fósseis de mamíferos datados do período pós-extinção dos dinossauros, há cerca de 60 milhões de anos atrás, e ainda vestígios do homem que viveu no local na pré-história. Interessante, não é? Quando o calcário terminou, em 1984, restou uma depressão de 70 metros, que foi progressivamente coberta com água da chuva e de veios subterrâneos, erguendo um grande lave. Seis anos depois, em 1990, a Prefeitura Municipal de Itaboraí declarou a área de utilidade pública, através de um processo de desapropriação. Com isto, em 1995, nascia o Parque Paleontológico de São José, eleito pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, CIGEP, órgão ligado à Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura Unesco, um dos patrimônios da humanidade. O local também é considerado pelos cientistas como o berço dos mamíferos. Legenda Adriana Zanotto